Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje, Clash of Clans, hoje um ataque aí muito top do Legend of Death. O meu brother, Tricolor, me chamou pra gravar um ataque muito bacana com corredores no CV9. Mano, ele não utilizou as curas, mano. Ele não utilizou as curas. Você vai ver que ele faz todo o ataque dele e não precisa utilizar curas nos corredores. E com isso, meteu um PT lindo, mano. Muito top, muito show de bola. Eu curto bastante os corredores e eles vão voltar, mano. Eles vão voltar porque com essa atualização aí, corredores nível 6... Mano, eu tô na pegada pra testar isso daí, hein, mano. Quero só ver, rapaziada. E vocês, alguém já tem aí corredor nível 6? Como foi sua experiência? Deixa aqui nos comentários também, mano. Então é o seguinte, aqui do lado tá rolando o ataque. Já num Queen Walk, fazendo uma limpeza básica aí. Saiu as tropas do Castelo Adversário. Ainda tava naquele esquema ali, ó, que as tropas venenos já não saíam... É... Quando... As tropas não saíam quando o veneno é solto. Mas, na sequência aí, eu vou fazer um vídeo trazendo pra vocês uma zoeirinha bacana. Muito top. E acho que vocês vão curtir. Então é o seguinte, Queen Walk ali, básico, levando algumas defesas, alguns... É... Edifícios aqui no canto, aqui do lado... É... Inferior direito. E aí o Queen Walk vai levando tudo ali, ó. Será que ele consegue destruir aquela... A rainha, a torre de mago e a besta, mano? Esse é o intuito. A torre de mago e a rainha já foram. A besta vai agora. E aí, na sequência, é entrar pelo outro lado. O lado direito já praticamente foi eliminado. Agora é a hora do Tricolor entrar pelo lado esquerdo aqui, ó. Com golems e magos pra poder chegar lá no meio. Tentar levar o máximo, né? De... De... Defesas. Pra facilitar aí pros corredores, na sequência, virem fazer a limpa. Passar aquele rodo total, né, moleque? É isso daí. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Não me venham os... Com... Papagaiadas. É isso daí, rapaziada. E aí os goblins vão... Golems. Os goblins vão ali adiantando, chegando junto na vila. Tentando entrar ali, ó. Pegar aqueles... Aquelas torres de mago. Vamos ver ali se consegue derrubar as torres de mago. A rainha ali, ó. Deu uma falecida básica. E aí ele vai começar a entrar daqui a pouco com os corredores. Ó lá. Vamos ver, vamos ver, hein. Muita vila já destruída. E aí ele começa a soltar os corredores de uma forma inteligente. Aí soltando aos poucos. E basicamente aí direcionando as defesas que existem. Pra poder tentar limpar primeiras defesas. O miolo ali com aquelas teslas podem ser um trabalho meio complicado. Mas tem muito corredor, né, rapaziada? E só as teslas pra defender? Aí já era, né, moleque? Ó lá. Pode perceber que ele não utilizou nem as curas. Nem o pulo. E nem o veneno. Levou um outro veneno também. Não precisou utilizar, mano. Agora olha que da hora. Muito louco, né, rapaziada? Esses ataques que você não utiliza dos feitiços na totalidade. São muito top. Eu acho muito bacana. E sobrou tropa. Sobrou mago. Sobrou servo. Foi um verdadeiro... Uma verdadeira humilhação, né, mano? Tricolor mandando muito bem nesse ataque. E ele fez uma zoeira no final. Soltou uns feitiços muito top. Então é isso daí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. É nóis. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho